Não sou chefe! Especial de drinks em parceria com a Pernod. Eu sempre soube que a gente tinha álcool em comum. Hã? É forte, mas é bom. Vamos lá, cove cheio. Vai ser um mojito com Triple H Barrel, especialmente refinado em barril de Rebel branco. Rebels. Na verdade, ele é cubano e é Pernod que traz ele pra nós, pro Brasil, distribuidora. Só da tampa do negócio. Os ingredientes estão aqui embaixo. Regra número 2, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, né, gente? Havana, um naná. Vamos começar com o limão tai chi. O limão siciliano eu vou dar mais só um charme mesmo, tá? O limão tai chi você pode cortar. Então temos quatro triangulinhos. Tira esse meu linho branco. Põe na sua coqueteleira. E eu vou pegar o limão siciliano. Tipo, corta um terço, porque aí eu vou usar esse outro pedaço pra fazer duas rodelas, pra enfeitar o cópulo final. Aí a gente vai pegar aqui esse pedaço de limão. Também vai na coqueteleira. Aqui tem o meu limão tai chi e aquele pedaço de limão siciliano. Os primos titilianos, mafiosos da Itália. Agora você vai pilar isso com duas colheres de açúcar. Eu ainda não tenho pilão. Pra quem quiser me dar um pilão de presente, eu vou amar. Se você já pilou, já pilou, com colher de pau ou com qualquer outra coisa, deixa seu comentário e conta o que você usou. Eu gosto com bastante hortelã. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E um chorinho. Dois chorinhos. Três chorinhos. Agora você pila isso. Você põe o rum, você vai pilar de novo. Nossa, eu sou cheiro desse rum. É uma delícia. É a bebida dos piratas, né? Então vai uma dose de rum, são 50 e menos. Agora pilou aqui. Eita, porra. Pronto. Hum. Já tá uma delícia. Põe em gelo. Põe em bastante gelo. Quem não viu o drink do Diego Surya, que fica uma delícia, ele deu a dica de que põe mais gelo, menos o gelo derrete. Então se você não entendeu, clica aqui no cartão, vê o drink, você vai entender que é uma dica amada. Então, gelo na cocteleira. Eu sou mais barwoman do que não sou chefe. Duas doses de água pinga-pina-pina-pina. Cadudo. Pelo amor de Deus. Ecológico. Rodela de enfeite. É só cortar um pedacinho aqui. Põe aqui. E aí. Tá lindo? Ó, esse drink cubano tá bem brasileiro, né? Vamos ver se tá bom. Nossa, tá sensacional. Eu, pra falar a verdade, nunca tinha visto um morrito com alemão siciliano. Fui eu que inventei. Gênia. Mentira. Ficou bom? Ficou ótimo. E, pra ficar melhor ainda, se inscreve no canal. Tchau, pernão. Beijo.